Agora o momento em que um muro desaba em Bento Ferreira Vitória. Depois de um grande vazamento, a estrutura não resistiu e veio abaixo. Foi ontem, por volta das quatro da tarde. A água se acumulou no terreno de uma rede atacadista de supermercados. Forçou o muro, que cedeu. Olha, gente, uma sorte, tá? Que ninguém passava pela rua na hora desse rompimento. Ninguém se feriu, graças a Deus. A área foi isolada e os estragos vão ser reparados. Tchau, tchau.